E recomenda, divirta-se e recomenda a Casa Bendita, uma cafeteria, um restaurante aqui na Rui Barbosa, na Aldeota. Muito bonita a fachada, muito bonito o local, bem cosmopolita, uma decoração bem bacana. Olha o Chamuel aí na frente, dando close, olha que bonito, ó. Olha aí, temos aqui mesas ao ar livre. Boa tarde, olha que bonita a Casa Bendita, pessoal. Vale a pena conferir, olha que linda essa escada, decoração muito linda. Vale a pena vocês conhecerem. Vamos subir aqui com vocês para mostrar para vocês como é bonita a Casa Bendita, bem decorada. Olha, tem uma tapeçaria, uma lança aí de Cricô Crochê. Olha. Muito bonito, olha. Vale a pena vocês virem tomar um café. Olha os banquinhos, que detalhes. Olha, cadeirinha de balanço para criança. Olha, para bater foto com asas. E aqui é a parte externa da varanda. Tem aqui um cidadão aqui, vendo o celular. Casa Bendita, venham conhecer aqui na Aldeota. É um lugar que está bombando aqui, voltou do lockdown. Está todo mundo na Casa Bendita tomando um café. Olha, olha aí. E aí Olha, olha aí.